Vida Mais Leve. Oferecimento Marcos Oqueodontologia, especialista em implanta odontia. Seu sorriso é a nossa especialidade. Olá amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta com o nosso Vida Mais Leve. Que bom ter a sua companhia em mais um sábado. E hoje vamos falar sobre os cuidados com a saúde dos idosos, tanto no aspecto do idoso, como também com as pessoas que convivem com os idosos. A médica geriatra doutora Diana Telles estará conosco. Tudo bem doutora Diana? Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite e pela oportunidade. Doutora Diana, e para começar a nossa entrevista, qual é a realidade dos nossos idosos hoje? O que seria essa revolução da longevidade? E qual o impacto na sociedade nessa revolução? Então, a revolução, ela começa por a gente viver mais. E vivendo mais, procurando qualidade em vida. Hoje, a gente tem essa expectativa de estar constantemente aprendendo. Então, a terceira idade, ela está abrindo um leque para a sociedade de possibilidades em relação à educação. Educação a longa distância, a viagens. É uma possibilidade em que, nessa faixa etária, de realizar alguns sonhos. Então, a gente está tendo uma qualidade melhor de vida, de saúde. E tendo capacidade de aprendizado, de comunicação, de participação na sociedade. É comum a gente receber no consultório, pessoas se dizendo, olha, agora eu já estou com 60 anos e eu quero saber o que eu tenho que fazer para envelhecer bem. Porque a gente esquece que essa pergunta teria que ser feita pouco antes. Então, essa qualidade de vida, essas mudanças nos hábitos alimentares, na atividade física, são coisas que a gente tem que, primeiro, passar para os jovens. A gente está tendo uma população de jovens muito ligados à computadora, à mídia, deixando de fazer as atividades físicas, de vivenciar o ambiente. Eu acho que isso tem que ser resgatado, né? Então, acima dos 60 anos, a gente tem uma incidência maior das doenças chamadas crônicas. Então, a gente está falando aqui hipertensão arterial, a gente está falando de diabetes, a gente está falando das artroses, né? Entram nos mais idosos a maior incidência das demências. Então, saber envelhecer e investir começa desde que a gente nasce. Tem que vir para a cultura. Ao longo da vida. Ao longo da vida. Os cuidados com as quedas, a questão da mobilidade, doutora, o uso correto de medicamentos, tudo isso deve ser supervisionado por um responsável? Então, essa visão de que o idoso precisa de uma supervisão depende muito da faixa etária. As quedas é um dos grandes gigantes da geriatria, é algo que nos preocupa, porque nós diminuímos muito a massa muscular, modificamos a maneira de caminhar, modificamos a marcha. O local onde a gente mais cai é dentro de casa, né? Então, a gente tem que ter uma adaptação do ambiente, da casa onde a gente mora. E, de novo, voltar à importância da atividade física como manutenção da massa muscular. Em relação a medicamentos, é fato que os pacientes idosos, eles são polimedicados. Dificilmente eles tomam um tipo de medicamento. Além do que, muitos têm dificuldade na visão, né? Ou, às vezes, até dificuldade na audição para ouvir como deve tomar a medicação. Então, criar mecanismos para que eles também possam gerir, na medida do possível, a tomada das medicações, a organização, a supervisão é fundamental. Mas quais são as dicas, então, além disso, né? A questão de boa alimentação, de atividades físicas, né? A prática de atividades físicas para envelhecermos com saúde? Eu acho que a grande dica é estar aberto à aprendizagem, né? Não colocar os 60 anos, os 70 anos como um marco de perdas, de quedas. Se eu perco, talvez, um pouco na minha capacidade física, eu ganho na capacidade de analisar os fatos, né? Eu tenho uma vivência de vida, então eu vou ter menos sofrimento alguns fatos que, quando jovem, eu tinha uma dor muito grande. Outra coisa importante, e falando para aqueles que estão vindo, porque a perspectiva, a expectativa de vida só tende a aumentar, é que para que tudo isso se realize, e a gente está na época de falar de previdência, de aposentadoria, né? É ter um provento, criar uma base para passar por essa época realizando esses sonhos. Obrigada, doutora Diana Tess, pela entrevista, foi muito esclarecedora. Eu que agradeço. E obrigada a você, ouvinte, que esteve conosco em mais um Vida Mais Leve. No próximo sábado estaremos de volta. Um grande abraço. E lembrando que se você tem alguma sugestão para o nosso quadro, é só enviar o seu e-mail para vidamaisleve.com.br. E não esqueça, viva a vida mais leve sempre! Um ótimo sábado! Um ótimo sábado! No próximo sábado! Um ótimo sábado! Legenda Adriana Zanotto